Olha, nós ainda estamos nas férias escolares, altas temperaturas, calorão hoje cedo, por exemplo, sete horas da manhã, está mais uns 20 graus, pelo amor de Deus, onde a gente vai parar, hein? E a gente tem um alerta para fazer. Quatro crianças morrem por dia no Brasil, vítimas de afogamentos. Esses dados foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E a Larissa Cruz está ao vivo com a gente para trazer esse assunto à tona e alertar o pessoal de casa, né, Larissa? Exatamente, Sandro. Como você falou, é um calorão mesmo. A gente até brinca que é um sol para cada um, né? Nós estamos aqui numa área externa de uma casa aqui de Rio Preto e realmente a gente que está fora da piscina sofre um pouco. Então, o pessoal de casa, né, com as férias das crianças, procura piscinas, chacras, até prainhas, né, rios e muita gente vai para a praia. Por isso, nesse período de janeiro a março, aumenta esses acidentes com afogamentos, né, em 45% em relação ao restante aí dos meses do ano. Por isso, eu vou falar agora com o Rafael Valadão. Ele é do Corpo de Bombeiros, né, ele é gerente de bombeiros e emergência do Grupo CIEP, é isso. E ele vai dar algumas orientações para os pais e também para o pessoal de casa, de modo geral, para evitar esses acidentes, afogamentos. Boa tarde para você, Rafael. Como que o pessoal de casa, né, principalmente os pais, podem evitar afogamentos, que aí às vezes resulta em morte e também tem sequelas, né, às vezes? Isso. Boa tarde a todos. O primeiro passo sempre é ter a vigilância em relação à criança, principalmente nas idades aí entre 1 a 4 anos, né. A vigilância permanente restringiu o acesso a locais de água, né, a piscina desses locais. E sempre manter próximo dos locais uma boia, algo que você consiga ter acesso a esse possível acidente, esse possível paciente aí. E você também disse sobre a cor da roupa, né, que a pessoa tá, porque algumas não dá para ver quando a piscina ou o local que o pessoal tá tem um movimento ali da água. Isso. Dados de estudos que fizeram ressentimentos, né, eles mostram que influenciam muito sobre o vestimento que a gente tá em relação à piscina, principalmente, né. Vestimento na cor azul, cor branca, cores mais claras, acabam que você não consegue visualizar um possível vítima afogada nesses locais. E o pessoal que tem criança em casa, ou até mesmo um animal ali de estimação, e tem piscina, né, na área externa, é bom também ter cuidados, né, ter ali segurança, às vezes um portãozinho. Isso. Manter a piscina sempre com restrição de acesso, né, que seria, seriam portões nesses locais, né, o que mais? Mas podemos ter também, evitar que a piscina, durante o uso, ele esteja em processo de sucção, né, as meninas ou crianças que têm cabelo aí maior, até adulto, a gente sempre orienta que mantenham os cabelos sempre presos, principalmente em locais públicos, que a piscina mantém o trabalho de sucção, né. Principalmente os pais ficarem sempre atentos, como você disse, na vigilância, e também ficar sempre próximo da criança, né, não deixar ele também com o irmão mais velho, estar sempre ele olhando essa criança. Sim, sempre a gente orienta que a vigilância seja com maior de idade, né, com os pais, sempre que seja, não com criança, né, pra gente ver que há fatores que a gente tem em investigação em pós-acidente, né, é sempre que teria uma criança cuidando de outra criança, e aí acaba se distraindo com outras coisas e não acaba vendo o acidente, né. Outra recomendação também é que, em locais que tem a chaca, locais de confraternização, é que mantenha essa vigilância e o contato direto com quem está olhando, com quem vai verificar, quem vai estar ali acompanhando, o que acontece de um achar que um está cuidando, o outro está cuidando, e acontecem os acidentes aí. Larissa. Sandro, parece que tem uma pergunta aqui, né, pode falar. Eu vi lá do outro lado, é que tem uma, tipo uma lona, né, que é colocada em cima da piscina, pra não cair cisco, não cair bichinho, pra facilitar a limpeza. E eu já vi casos de crianças que acabam, mesmo com a lona entrando, vai por baixo da, por curiosidade, né, não tem a noção de perigo, vai por baixo da lona e acaba se afogando. Isso daí é uma realidade, né. O que as pessoas devem fazer, qual é a orientação aí que se deve ter com quem tem lona, tem alguma forma aí, algum cuidado especial, algum material que a gente compra, porque senão a gente acaba fazendo, tendo uma armadilha dentro de casa, né. Essa lona é daquelas que tem bolinhas, não são presas, mas tem umas que as crianças podem entrar por baixo, né, tem que tomar muito cuidado também, né. Exatamente, Sandro. Essa questão da lona, a gente até estava conversando aqui, um pouco antes de entrar ao vivo, é que também é uma preocupação, porque às vezes a criança, ou até mesmo um adulto, adolescente, pode ficar preso embaixo. A orientação também é tomar cuidado com essas lonas, né. Sim, a recomendação é que os dispositivos que prendem essa lona, eles sempre tenham espaços menores, né. Por quê? Uma que o local, ele acaba tendo um ponto de ancoragem mais fixo, né, consegue suportar mais peso, e você não tem um acesso de passar nenhum cachorro, nenhuma criança menor, e até mesmo se alguém cair na piscina, esses pontos de ancoragem consigam suportar o peso. Só pra gente encerrar, fala um pouquinho pra gente como que deve, né, agir, se uma criança ou alguém se afogar e não tiver ninguém, né, nenhum socorrista por perto, quais são os primeiros socorros, o que deve ser feito? A orientação que nós passamos sempre é, em locais de piscina pública, sempre está procurando em piscinas, em clubes, que tenham vigilância de guarda-vidas civis, né. Já em locais de acesso, que são chacra, casas, locais que, familiar, a orientação que nós temos é o quê? Vigilância dos pais, e em caso de um possível acidente, consiga retirar essa pessoa, essa pessoa, esse paciente dentro da água. Se a pessoa não sabe nadar e identificou um acidente, que ela possa pegar algo que flutua, uma vassoura, até um material que limpa a piscina, retirar essa piscina, puxar essa pessoa até a borda da água e retirar. Em caso de afogamento, pessoas que estão aí em tosse, que estão com secreção, a posição que a gente sempre fala, colocar ela deitada pelo lado direito, anatomicamente a gente fala que melhora o grau de afogamento dessa pessoa, né. E em caso de um afogamento de um grau maior, que a pessoa aí tá em uma parada cardíaca, é iniciar as compressões torácicas nesse paciente aí, e sempre acionar 193 corpo de bombeiro ou 192 do SAMU. Certo, Rafael, muito obrigada pelas suas informações. Então, Sandro, fica aí as orientações do corpo de bombeiro, né, caso tenha a pessoa se afogue, ou então pra evitar esses acidentes, eu volto com você. Com certeza, e também é outro alerta pro pessoal de casa, cuidado com quedas na área ali próximo da piscina, né, pular ali, de repente pode bater a cabeça no fundo da piscina, bater as costas aí na borda, pode acontecer um acidente mais grave. Mas é o alerta e a tentativa de prevenção. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Revisões!